DJ Guttoledo, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria É o DJ Guttoledo Fica de novo Eu sou MC Pedrinho, professor da putaria Ensinei matemática, vou ensinar geometria Deometria da putaria é quem mede o cálculo da necessidade Deometria da putaria é quem mede o cálculo da necessidade Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Senta na pica retângulo e na circunferência da bala do bate Virada pra baixo Sinalizador a tempo E as putas mexe o rabo Se é povinho não dorme E a polícia fica brava É o Guttolete, só manda ela um rabacalho É o Guttolete, só manda ela um rabacalho Garota você tá muito safada Ô garota tu tá muito safada Jogando a buceta na onda da bala Jogando a buceta, jogando na onda da bala Jogando pro Guttolete, na onda da bala Jogando pro DJ Bull Na onda da bala Jogando pro Guttolete, na onda da bala Jogando pro DJ Bull, na onda da bala DJ Guttolete, não tá mais produzido Tá fazendo cruz pra mim É o DJ Guttolete DJ Bull no Corredo É o DJ Guttolete DJ Bull no Corredo DJ Guttolete DJ Folk DJ Guttolete Obrigado.